Oi alunos de arte, bem-vindo a mais uma aula do professor Diamantino e hoje nós vamos falar de danças populares. Danças populares são aquelas que os povos de cada região apreciam e praticam, passando de geração para geração. São aquelas danças que ocorrem em festas e outros acontecimentos importantes da nossa comunidade, da nossa região. Por meio da dança, as pessoas se unem e fazem parte de um mesmo grupo, constroem o seu jeito de ser com o auxílio das danças populares também. A dança da quadrilha talvez seja a dança que você mais tenha apreciado e praticado, porque é uma dança que as escolas incentivam bastante. A quadrilha é uma dança muito comum nas regiões sudeste e na região nordeste. A quadrilha se parece um pouco com as danças de salão dos palácios europeus e norte-americanos, que existiam há cerca de 200 anos. Na quadrilha, a dança ocorre aos pares. Passou a ser popular durante as festas juninas, realizadas em louvor aos santos católicos. Mas a quadrilha lembra também os costumes das pessoas que vivem no meio rural, que moram nos sítios e também nas fazendas. Bom, vamos falar agora da dança da catira, também muito popular na nossa região. Nós estamos falando da região sudeste. Assim como na região central do país, também é muito comum a dança da catira, também chamada em outros locais de catereté. Em Barretos, onde se presta homenagem ao peão das comitivas de boiadas, grupos de catira se apresentam principalmente na época da festa do peão. Em Barretos, existem grupos de catira conhecidos em vários estados brasileiros. A dança da catira é uma dança em que o ritmo musical é marcado pela batida dos pés e mãos dos dançarinos, ao som de uma música cantada por dois violentes. Geralmente, participam de cada grupo cerca de 10 dançarinos, homens e mulheres. A catira tem influências indígenas, africanas e também europeias. Vamos falar agora da dança country, uma dança que está se tornando muito comum em nosso país, principalmente no meio sertanejo, da música e do universo sertanejo. A origem dessa dança, como o próprio nome diz, country, é os Estados Unidos. Ela nasceu no sul dos Estados Unidos, também há mais de 150 anos. Na dança country, existem três tipos de coreografias e pode ser dançada sem par ou com par. Você gosta da dança country? Você acha que a dança da quadrilha, aquela que acabamos de falar, está mais ligada às nossas raízes brasileiras do que a dança country? O que você acha? Você acha que a dança country veio para ficar também? Bom, isso é questão de gosto. Nós podemos gostar tanto mais de quadrilha ou tanto mais de dança country, ou das duas, afinal, é um direito nosso. Vamos falar agora também da dança do jongo. O jongo, também chamado de cachambu, em outros locais, teve origem nas tradições dos povos vindos das regiões da África, onde se localizam hoje o Congo e a Angola. A dança do jongo chegou com os africanos trazidos para as fazendas do Brasil como escravos no período colonial. Na região sudeste do Brasil, da qual fazem parte os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, foram levados para as fazendas de café. Bem, os participantes da dança do jongo dançam em roda e batem palma ao ritmo do som de tambores. No jongo, cumprimenta-se com a tradicional umbigada, projetando a barriga de um em direção à barriga de outro dançarino. As letras das músicas são misteriosas. Por quê, professor? Bom, porque na época da escravidão, os escravizados cantavam versos que os fazendeiros não poderiam entender, né? Porque poderiam até ser perseguidos por conta disso. Por meio da dança, a memória da África e a força para resistir se mantiveram vivas entre os jongeiros. Atualmente, as músicas no jongo têm pandeiro e também viola. A dança do jongo continua popular na região sudeste, onde ainda existem muitos cafezais. Vamos falar agora da congada. A congada é outra dança de origem africana e muito praticada aqui no sudeste. Também nas regiões norte, sul e nordeste. Em um bailado com canto e música, a congada recria a coroação de um rei do Congo, né? Aquela região da África da qual nós já falamos. Congo, congada. Daí a origem. A congada mistura temas religiosos, destacando hoje santos católicos também e temas históricos, né? Como a invasão dos mouros na Península Ibérica lá pelos anos de 700 da nossa cultura. Se você voltar na origem de cada dança popular e também de cada música popular, você vai perceber riquezas não só da nossa história, mas também da história universal. Bem, vamos falar agora de Antônio Nóbrega, músico e dançarino. As danças populares, elas são uma rica fonte de inspiração para novas criações e recriações artísticas e culturais. Um dos artistas que pesquisa muito as danças populares e coloca um pouco dessas referências em suas obras, criando a partir delas, é o dançarino, músico e coreógrafo pernambucano Antônio Nóbrega. Ele utiliza em suas apresentações os instrumentos musicais rabeca, que é essa espécie de violino que o Antônio Nóbrega está tocando nessa imagem, a rabeca. E também o Pandeiro, que realiza espetáculos inspirados em danças populares. Bem, vamos falar agora de uma dança que toda criança, acredito, conhece um pouco, que é a ciranda. A ciranda é um tipo de brincadeira que envolve a música cantada pelos participantes. Lembra da ciranda, cirandinha? Então, canto, né? E essa dança é originária das regiões da Paraíba e Pernambuco. A dança se caracteriza pela formação de uma grande roda, onde os integrantes dançam ao som de zabumbas e ganzás. A mestra Lenira, que participa do Coro de Roda Novo Quilombo, o Quilombo do Ipiranga, em Conde, na Paraíba, diz que a dança da ciranda imita o balanço do mar. Olha só que curioso, né? Uma dança que esteve presente, ainda está presente na infância de todo mundo. Ela é muito levada, vamos dizer assim, apreciada e praticada por grupos inteiros na Paraíba e em Pernambuco, como uma rica cultura popular também. Pois bem, a nossa atividade de hoje é pesquisar uma música de ciranda, né? Aquela que você se lembra, aquela que seu pai, sua mãe, sua tia, sua irmã mais velha, sua avó se lembra, né? E também nós vamos desenhar uma dança de ciranda. Na primeira parte da nossa pesquisa, né? Isso que o professor falou, você vai pesquisar uma música da qual você se lembra e depois colocar essa letra no papel, né? Você vai reescrever essa letra no seu caderno. Depois também, lembrando das danças de ciranda da qual você já participou ou que você viu, você vai fazer um desenho bem colorido sobre a dança da ciranda. Refletir um pouquinho também sobre por que, né? Na dança de ciranda, as pessoas dançam e cantam de mão dada. E se isso, se você participou de alguma forma, foi divertido, o que você sentiu ao praticar a dança da ciranda? Se isso, de repente, te aproximou das colegas, né? Porque a proposta das danças populares é aproximar as pessoas e fazer com que a formação desse grupo também tenha a participação efetiva da cultura, da música, da dança, tá bom? Bom, então a nossa aula de hoje sobre danças populares vai ficando por aqui. Depois de realizar o seu trabalho, você pode fotografar e postar no privado do professor. Obrigado pela atenção, tenha uma boa semana, estude bastante e até a próxima aula de arte. Obrigado por assistir.